Música Hoje teve início a 32ª edição da Jornada Acadêmica Integrada, a JAI. Neste ano, com o tema O Decolar de Mentes Brilhantes, mais de 4.700 trabalhos serão apresentados durante a semana. A JAI tem um papel ímpar dentro da carreira de todo estudante. A carreira acadêmica se faz, além da produção do seu trabalho, na divulgação, na propagação desse seu trabalho. Então, faz parte da carreira acadêmica essa experiência de apresentar o trabalho. É o primeiro passo, tanto é que decolar de Mentes Brilhantes, quer dizer, você está decolando, você está indo para a sua carreira acadêmica, está partindo para uma nova atividade. A JAI tem esse papel. É um evento importantíssimo para a universidade, por duas principais razões, eu diria. Primeiro, é uma oportunidade dos nossos estudantes de graduação e de pós-graduação estarem participando de um evento, de exposição e discussão de trabalhos nos quais eles estejam envolvidos. E, segundo, é uma oportunidade também dos estudantes estarem envolvidos com os seus orientadores e orientadores de outras áreas. E os próprios professores orientadores, pesquisadores, também estarem trocando informações e construindo projetos de forma integrada, que é um grande desafio, especialmente em um momento como esse, onde a ciência vem em um ritmo crescente, apesar de todas as dificuldades orçamentárias que têm se colocado em relação a corte de verbas destinados à ciência e à tecnologia. Dois modos de apresentação. Um modo de apresentação oral e um modo de apresentação em banner. O banner é o que abre os turnos. As primeiras duas horas são em apresentação em banners, que acontecem aqui no foiei mezanino do Centro de Convenções. Logo após, nós deslocamos para o 74C, onde acontecem nas salas do Prédio 74C, do Centro de Ciências Sociais e Humanas, as apresentações orais. Na terça-feira, nós temos também um módulo que nós chamamos de performance, que é destinado aos alunos da área de dança, que terão aqui o Dia da Dança, que é uma inovação dessa jornada, desse ano. Também teremos o Dia da Música, com alguns alunos da música, fazendo suas performances lá no 74C também, na terça-feira. Toda semana, em dois turnos, exceto quarta-feira, onde nós também temos um turno noturno. Tchau, tchau.